A seleção nacional terminou invicta com 4 triunfos no grupo A, após vitória a 2 de dezembro diante da RDC por 38-19, no último jogo da primeira fase do 22º africano de handball feminino, que decorre no pavilhão multiusos de Luanda. Ao intervalo, a vantagem era de 18-11, num encontro que não contava para nada mais, visto que as angolanas estavam apuradas em primeiro e as congolesas já tinham sido eliminadas por serem quintas classificadas. Angola defronta a Argélia nos quartos de final marcados para domingo às 19h. A RDC concluiu a sua participação nesta competição, ficando em nono e último lugar, um grande retrocesso em relação à edição passada que foi finalista. No final da partida, o selecionador nacional sénior feminino de handball, Filipe Cruz, mostrou-se satisfeito pela vitória e prometeu mais trabalho até atingir a final da prova e recuperar o título. O que sim nos preocupa é, de facto, o número elevado de perdas de bola que a seleção tem tido. Isso sim é que é preocupação porque a defesa acaba por ser o setor mais forte da nossa seleção e que sinto que, jogo a jogo, também a equipa vem melhorando nesse aspecto. Por sua vez, o técnico da seleção do Congo Democrático, Celestin Pua, disse que a renovação da equipa e a falta de experiência ditou a derrota diante da sua similar Angola. Numa outra partida, a Tunísia terminou invicta a primeira fase preliminar do Campeonato Africano das Nações em handball feminino, ao derrotar a Argélia por 27-21, em jogo da quinta e última jornada do Grupo B.